E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Próximo relato, nunca alimentem espíritos famintos. É uma moça que nos conta, vamos lá. Olá Ana, tenho 60 anos e vou relatar um fato que ocorreu quando eu tinha 12 anos. Eu sou filha única, então todas as tarefas de casa ficavam sob minha responsabilidade. Meus pais trabalhavam e chegavam tarde. Eu ia pra escola, voltava, fazia comida, arrumava casa, passava a roupa de nós três e o que eu mais detestava, lavava as louças da janta. Meus pais chegavam tarde, cansados. Eu fazia o almoço pra também servir de janta pra eles. Numa noite, eu estava realmente muito cansada. Meus pais foram deitar e confiando que eu, como sempre, lavaria a louça da janta, fui deitar também. Espera aí, o quê? Meus pais foram deitar e confiando que eu, como sempre, lavaria a louça da janta. É isso, fui deitar, mas eu fui deitar também, é isso? Ana, eu tinha 12 anos e muitas responsabilidades. Não era como nos dias de hoje, não. Os jovens tinham mais responsabilidades e consideração. Afinal, meus pais se esforçavam pra me dar colégio particular, boas roupas, sapatos bonitos. Enfim, eu achava que valia a pena fazer os meus trabalhos de escola às 11 horas da noite, né? Fazia tudo pra ajudar os pais em casa, né? Bom, voltando à noite, que deixei a louça na pia, fui deitar, né? Lá pelas duas da madrugada... Nossa, duas da madrugada? Coitadinha, meu Deus. Voltando à noite, né? Que eu deixei a louça na pia, fui deitar... Ah, não, fui deitar. E lá pelas duas da madrugada... Ah, entendi, ela já tava deitada, ela não foi deitar as duas. Ela já tinha ido deitar, porque tava cansada, ok? Mas quando foi lá pelas duas da madrugada, morrendo de sono, eu ouvi barulho de louça na cozinha. Minha mãe acordou e viu a louça suja. Resolveu lavar, né? Tô pensando aqui, eu escutei barulho de louça. Será que minha mãe acordou e viu a louça suja, né? Será que ela resolveu lavar? Eu vou levar uma bronca, será? Ana, voltei a dormir e acordei sobressaltada, ainda ouvindo barulho de pratos na cozinha. Aí levantei e ouvi murmúrios de vozes... Fui caminhando pelo corredor devagar até a porta da cozinha e parei aterrorizada. Ana, me segurei na parede pra não cair. Havia vultos, sim, vultos negros, mais negros do que o próprio escuro. Todos em torno da pia, comendo comida dos pratos, da lixeirinha da pia. Devia ter uns três ou quatro desses vultos. Eu dei um grito. Sim, eu gritei e perdi os sentidos. Acordei no sofá da sala, no colo da minha mãe e sem voz de tanto pavor. Minha mãe e meu pai achavam que eu tinha sonhado, que eu tinha tido um pesadelo. E fui na cozinha, né, pra beber água. E me assustei com as sombras de luz que vinham dos postes da rua, que entravam pela persiana da janela. Ana, eles nunca acreditariam. Na verdade, eles nunca acreditaram em mim. Hoje, ouvindo os relatos dos assombrados, os identifiquei como espíritos famintos. E eu hoje, com 60 anos, nunca, nada, nada, nunca, nada me faz deixar louça na pia. Assombrados, isso é verídico. É verdadeiro. Nunca deixem alimentos, restos de comida em pias ou em mesas. Nunca alimentem espíritos famintos. Obrigada por ler Aninha. Beijos em todos. Fiquem com Deus. Ups! Ai, eu acho que os daqui já comeram tanto, então. Que meu Deus do céu. Já devem estar tudo sentado no sofá, já com as barrigas cheias. Porque, assim, confesso que fica, assim, uns pedaços de pizza. Às vezes, ali por cima. Um lixinho cheio. Uma loucinha suja na pia. Ah! Às vezes, eu escuto uns estralos. Eu falo, não, a geladeira que está estralando. Não, não, perto. Não tem diferença de temperatura, né? Mas, tal, as coisas. Vai ver espírito que está comendo comida na cozinha? Meu Deus do céu. Mas, isso é verdade, gente. Já ouvi muita gente falando que isso daí atrai mesmo. Que eles vêm comer. Coitado, né? Comer os restos que estão ali em cima. Comer. Mas, também não come, é espírito. Ele pega o quê? A energia da comida? Ainda são perdidos? Eles ainda acham que precisam comer? E aí, fica comendo o resto da cozinha das pessoas? Seriam espíritos ou seres de outra dimensão? Tá bom, gente. Daqui a pouco vocês vão me chamar de louca. Porque eu só penso em outra dimensão. Mas, é que eu acho uma opção plausível, né? Eu acho. Você, deixa a louça na pia de um dia para o outro? Restos de comida? Já teve uma experiência desse tipo? Olha, tem uns relatos loucos aqui, ó. Tem um. Acho que chama a mulher da boca murcha. O rapaz levou um lanche para comer no quarto. Aí, ele comeu um pedaço do lanche. Não sei se ele estava cansado. Sei lá. Ele deixou outro pedaço do lanche no pratinho. Deixou ali do lado do computador. E deitou e acabou dormindo. E ele acordou de madrugada escutando. Sabe aquele barulho de gente mastigando com a boca aberta? E no que ele abriu o olho assim, na frente dele, comendo o resto de lanche que estava no computador ali. Uma véia. Com a boca, tipo, sabe? Meio que sem dente. Com a boca murcha, assim. Comendo o resto do lanche e babando ao mesmo tempo. Foi mais ou menos isso, eu acho, o relato. Então, mais uma vez, o lance de deixar restos de comida por aí. Atrai espíritos famintos. Você tem alguma história desse tipo? Compre pra gente. A gente quer saber. Até uma moça escreveu. Não, foi um rapaz, eu acho, que escreveu pra gente. Falou, Ana. A minha esposa, depois que escutou os relatos desse tipo, ela não vai dormir, não deixa uma louça suja na pia mais. Porque morre de medo de atrair essas coisas. Mas é verdade, gente. É lógico que não é todo mundo que deixou louça na pia que vai ter um relato desse pra contar. Eu, por exemplo, assim, né? Me mexe e acontece, como eu disse. Pedaços de pizza aqui, um restinho de coisinha que fica ali. Uma loucinha suja que dorme de um dia pro outro. Acontece. Confesso que isso não me incomoda. Eu também, porque tem gente, assim, que fala, não, não consigo dormir se eu ver que tem louça na pia. É muito bom. É assim, eu consigo dormir. Eu durmo no outro dia e falo, vai lá, né? Fica ali. Mas nunca aconteceu. Pelo menos nunca vi, nem ouvi. Se ouvi, tava dormindo e não liguei. Sei lá, atribuí aos gatos. Mas nunca vi nada. Muita gente acredita que também não, né? Mas temos os relatos de gente que vivenciou isso, que viu isso como a moça agora que nos conta, né? Então, se você já presenciou isso, contribua com este acervo de histórias e conte a sua experiência pra gente de comida deixada, louça largada e fantasma alimentado. Ok? Estamos aguardando. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. O que você acha de deixar um comentário? E aí